Trigésimo quarto dia, sim! Trigésimo quarto dia! Hoje é uma sexta-feira linda, maravilhosa! E se por algum motivo o senhorzinho aí desse lado está pensando que não é, vamos fazer ficar. Sim, meus amores, eleve a tua vibração, eleve os teus pensamentos, traga pra dentro de você, pro teu ambiente, a paz, a alegria, a felicidade, ainda que as coisas não estejam totalmente do jeito que você quer, acredite que vão melhorar, sim! Eu creio, e você? Então vamos hoje, vamos nessa sexta-feira abençoada, dar continuidade ao nosso programa espiritual. Hoje vamos fazer um provérbio, mas antes vamos começar do começo. Senhor, tu podes todas as coisas, tu podes conceder-me a graça que tanto almejo. Cria, Senhor, as possibilidades para a realização dos meus desejos, em nome de Jesus. Amém! Que sejam desejos de bênçãos, de vitórias, de alegrias. Agora vamos para o provérbio. Diz um provérbio popular que devemos ver para depois crer. Cristo nos ensina ao contrário. Ele disse, devemos crer para depois ver. Isto é, se tivermos fé e sustentarmos na imaginação a realização do que estamos desejando, brevemente esse desejo se materializará, se concretizará na tua vida. Assim, basta crer para ver. Meus amores, é muito, muito importante. E essa semana, se você reparar todos os dias, foi falado muito sobre a fé. A fé inabalável. A fé que não dá espaço para a dúvida entrar. A fé que nos move e que nos dá tudo aquilo que nós desejamos. Então, mantenha a tua fé, o teu acreditar. Busque a Deus sobre todas as coisas. Acredite que o melhor Ele fará. Porque Ele vai fazer. Eu creio em você. Então, meus amores, se inscreve no canal. Deixe o teu like. É muito importante deixar o teu like. Curta, comenta, compartilha. E lembrando, novamente, e todos os dias eu vou falar para você que caiu de paraquedas, meu amor. Se inscreve no canal. Esse canal é um canal de amor, de bênçãos, de transformações. Falamos aqui sobre tudo. Tudo que te traga energia, prosperidade, felicidade. E agora, também, além de tudo isso, Fabi Mentora, para você, sim, quer destravar a tua vida? Quer transformar a tua vida? De uma forma aonde eu vou pegar a sua mão e te mostrar o caminho. Com técnicas poderosas e todos os ensinamentos que eu mesmo apliquei na minha empresa. Que está me fazendo faturar. E faturar muito. Mas muito mesmo. Então, vem comigo. Vem aprender. Aqui, ó, na descrição vai estar o meu WhatsApp. Ou se não, aqui, ó, em algum lugar. O meu WhatsApp para que você entre em contato e o nosso time irá aí te responder. Te trazer aí todas as benéficas que será essa mentoria. Então, vamos juntos destravar a vida? Vem comigo. Sejamos luz, sejamos paz, sejamos amor. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu amo você.